Pois é, olha só que legal, né? Dia da conscientização do autismo. Estou aqui com o secretário de educação, aqui com o Fabulando, aqui com as mães. Senhor, por favor, posso fazer uma pergunta? O que está acontecendo aqui no evento? Pois não, tudo bem? É uma mobilização. Ah, desculpa, Carlos Gomes, secretário de educação do município, Demos Gamboa. Este encontro, Eric, tem por objetivo promover a discussão sobre a questão do transtorno do espectro autista no nosso município, conscientizar a nossa sociedade, fortalecer aí essa luta, a luta das mães, né? É um movimento que partiu delas, proclamando a sociedade civil para discutir essas questões e avançarmos as políticas públicas de apoio às crianças que são portadoras de autismo. Muito obrigado. A inclusão da mãe nas escolas, é isso? Como é que é essa situação? Claro. Na verdade, nós precisamos de todos, né? Precisamos das mães, dos pais, de toda a sociedade para que a gente possa dar o apoio que as crianças necessitam. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, é. Um abraço. Muito obrigado, sucesso. Pois é, amanhã aqui na Câmara, dos vereadores, é porque amanhã já está aqui, ó, falando com as mães de autistas.